E hoje é dia do quadro E aí, doutor? Onde o nosso consultor Felipe Fornari esclarece as dúvidas que você manda pra gente. Então, vamos conferir. E aí, pessoal? Sou o doutor Felipe Fornari. Vamos dar continuidade no E aí, doutor? E hoje vamos conversar com a Leny. Doutor, meu nome é Leny. Eu gostaria de saber e tirar uma dúvida com o senhor. Eu sinto muito azia e já fui ao médico, já fiz endoscopia e nada disso foi resolvido. Então, eu gostaria de saber o que eu tenho que fazer para que isso possa ser eliminado, porque eu não sei mais o que fazer. Já tomei remédio, chá caseiro e nada foi feito, um diagnóstico pra isso. Olha, Leny, em primeiro lugar, precisamos identificar se isso é uma gastrite. Se for, devemos evitar alguns alimentos, como chocolate, doces em geral, bolos, sorvetes, café preto, refrigerantes. E quando você for comer, evite já deitar na sequência, fica um pouquinho sentado. Um outro ponto importante é a sua saúde mental. Precisamos ver se você está estressado, ansiosa, que isso também causa uma gastrite nervosa. É legal você fazer uma atividade física, dormir bem, ter o controle do estresse, procurar o seu médico e fazer os exames de maneira rotineira. Um forte abraço! Valeu, Dr. Felipe! E se você quiser mandar também a sua pergunta para o Dr. Felipe Fornari, faça o vídeo e mande para o nosso WhatsApp. Anota o número aí, é o 1899145-3155.